Fala galera! Uxi Bruna, esse aqui é o Drops, não conheço o Budismo. Eu sei, porque eu sempre quis começar assim. Bom galera, e aí? Preparados para o Drops? Então bora começar! E nessa edição o BS trouxe trechos inéditos do livro Pilares de Ouro Soka. Ele é dedicado aos integrantes da divisão sênior e o lançamento é neste fim de semana. O conteúdo tá aqui ó, na A3. E na página A6 tem a matéria para o encontro comemorativo das 100 mil rainhas. E tem encarte da nova revolução humana com o tema Revolução Financeira. Revolução Financeira? Nossa, nós vamos ficar juntinhos e shalom now! E no encontro com o mestre, Sensei nos incentiva falando sobre a importância das reuniões de palestra. E falando em reunião de palestra, nesta edição tem um encarte com a matéria da IRP de junho, para você já começar a estudar. E tem mais, na próxima semana não teremos a edição do BS. Mas não fica triste não, porque no dia 8 de junho o BS vem num formato novinho. Isso mesmo, Chute! Recebemos as respostas de leitores de todo o Brasil e montamos um BS especialmente para você. Bruna, você viu só isso aqui? A promoção continua, o BS mensal por apenas 10 reais. Mentira, Chute! 10 reais? 10 reais. Com todo esse conteúdo, 10 reais? E a assinatura trimestral só 30 reais até o dia 4 de junho. E para você não ficar com saudade da gente, aproveita e veja o segundo episódio da Família Buscafé. Então é isso, gente! Tchau! 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 Tchau!